Hoje nessa aula eu vou te ensinar a tocar muitos louvores usando apenas três acordes O acorde de Sol maior, o acorde de Dó com nona e o acorde de Ré maior Você que é iniciante do violão, tem um desejo de aprender a tocar violão Fica até o final dessa aula para você aprender a tocar muitos louvores usando esses mesmos acordes aqui Para você que não me conhece, eu sou Josiado do Violão e seja muito bem-vindo a essa aula Antes de começar nossa aula eu já quero pedir para você se inscrever no canal Se você não for inscrito ainda, já deixe o seu like para fortalecer o canal Não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo E para você que não sabe montar esses acordes, eu vou te ensinar agora Primeiro acorde de Sol maior Primeiro dedo você vai pegar na quinta corda e segunda casa Segundo dedo na sexta corda e terceira casa E ainda na terceira casa vamos pegar o terceiro dedo na segunda corda E o quarto dedo na primeira corda O Dó com 9 vai pegar assim, só descer o primeiro dedo para a quarta corda E o segundo dedo para a quinta corda Tocar da quinta corda para baixo E o Ré maior vai pegar os dois dedos Deixa os dois dedos aqui, o terceiro e o quarto dedo deixa aqui mesmo Aí vai o primeiro dedo aqui na terceira corda Na segunda casa e na segunda casa ainda vai o segundo dedo na primeira corda Aí você pode tirar esse quarto dedo aqui Vai tocar da quarta corda para baixo E eu vou passar dois ritmos, duas batidas Que eu simplifiquei para ficar mais fácil para você que é iniciante do violão A primeira batida que vamos usar é só três para baixo Não tem segredo Um, dois, três Um, dois, três Só esse aqui, um, dois, três Abra o Ré maior Toca o 9 Ré e Sol Primeiro louvor É o que quis da água Ó, um, dois, três Ó, um cego Foi na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé E meus olhos E agora me alegre em sua luz Tá vendo aí? Essa batida é muito fácil Eu simplifiquei para ficar bem mais fácil para você que é iniciante do violão Pegar e já tocar esses louvores, esse hino da harpa Se você gosta de hinos da harpa Simplificados, com acorde fácil, com batida fácil Eu criei um ebook com 52 hinos da harpa Vou deixar aqui no link na descrição Para você entrar e conhecer essa apostila Que tem feito muitos alunos meus se desenvolver no violão Através dessa apostila, desse ebook Entra aqui no link e conheça essa apostila O segundo louvor é o hino 33 da harpa também É muito fácil, essa mesma batida Um, dois, três Um, dois, três Com tua mão Segura bem a minha Pois eu tão fraco Sou vossa salvador Que não me atreva A dar nenhum só passo Sem teu amparo Meu Jesus Senhor Um, dois, três Um, dois, três Você pode ter certeza Com essa batida, esses mesmos acordes fácil Você consegue tocar muitos hinos da harpa Com essa mesma batida Eu vou até deixar aqui nos cards Para você aprender a tocar mais louvores Mais hinos da harpa Vou deixar aqui 20 hinos da harpa Para você tocar no seu violão E ajudar na sua igreja Assista essa aula aqui Eu trouxe outro ritmo também Outra batida muito fácil Para você que é iniciante O Guarani Um para baixo E para cima Dois para baixo E para cima E três para baixo Então vai ficar assim Você pode contar assim Para ir memorizando essa batida Um e dois e três Um e dois e três Um e dois e três Outro hino da harpa 126 da harpa Bem a fé muda do que confia No Senhor como fez Abraão Ele deu ainda que não via E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor A tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Um e dois e três Um e dois e três É muito fácil essa batida Vamos para outro voo Usando essa mesma batida Esse mesmo Guarani Um e dois e três Um e dois e três Deixou o esplendor de sua glória Sabendo o destino aqui Estava só e ferido no volantar Para dar sua vida por mim Se isso não for amor O oceano secou Não há estrelas nos céus As santorias não voam mais Se isso não for amor O oceano secou O oceano secou Outro avô muito conhecido, ó, nessa mesma tívida, ó. Divino companheiro do caminho, sua presença circulou ao transitar. Já há dissipar de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para pousar. Fazem-me morar da permanente, ficar, Senhor, ficar, Senhor, meu Salvador. E me pede no meu WhatsApp esse curso gratuito. Valeu, até a próxima!